Abertura a cortina por seu jogo são cinquas filhãs da sorte vencim, 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 vencim. Boa noite! Boa noite! Um grande abraço para vocês! Um abraço do tamanho do Brasil para vocês todos, a todos os meus amigos admiradores. O tema de hoje, do Fala, Dersi, é a coragem. Vocês não acham que é um tema bom, coragem? Eu vou receber aqui uma mulher que me fez pensar nessa palavra. Coragem. Eu não sou muito de ler, não. Não tenho muita vontade de ler, não. Mas tenho muita disposição, muita disposição mesmo para pensar. E pensando, eu acabo lendo os meus pensamentos e tirando as minhas conclusões. Eu acho que tudo que me passa pela cabeça, maluca, doidona que eu tenho, quer me dizer alguma coisa. Porque caduca, eu sei que eu não sou. Eu tenho, claro que eu tenho meus guias, meus anjos, meus diabos, não sei lá quem é, por favor, que me informam tudo direitinho. A gente está sujeito na vida a situações muito variadas. Não é verdade? Sim! Vocês também parecem vaca de presépio, não é? Mas é assim mesmo. Horas estamos ganhando e horas estamos perdendo. Horas estamos sorrindo, horas estamos chorando. Horas estamos ganhando e horas estão ganhando e horas estão ganhando. Mas é verdade. Que depois da tempestade, vem sempre a bonança. Mas depois da bonança, vem a porra da tempestade. O importante é saber conviver com essas situações, não é mesmo? Até como um desafio, um desafio para o crescimento de cada um. Eu, porra, enfrentei cada uma. Situações difíceis, mas eu nunca me entreguei ao desânimo. Eu sou desanimada? Eu sou desânimo. Quem quer dizer? Essa mulher que vocês vão ver aqui, ela vai nos contar como reagiu diante do desespero, fazendo de uma aparente desilusão o recomeço de uma vida, que talvez fosse até o seu verdadeiro destino. Esses exemplos, a gente tem que mostrar. Aqui do meu lado, está a criadora da Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual, a senhora Mara. Mara? Mara de quê? Mara Siaulis. Nós criamos Lara Mara, o nome da associação é Lara Mara. Lara Mara é sua filha. Lara é minha filha. Lara é filha dela. E eu sou Mara. Nós criamos juntos a Lara Mara, uma associação que dá apoio, que acompanha as crianças com deficiência visual, desde o nascimento até a idade adulta e apoia bastante a família para que eles se responsabilizem pela educação do seu filho com deficiência visual. Quando nós criamos a Lara Mara, nós o fizemos porque nos sentíamos, assim, muito felizes com aquela filha que estava muito bem, que estava indo muito bem, integrada. Que era cega, não é? Era cega totalmente, desde que nasceu. E nós tivemos dificuldades e queríamos compartilhar com outras famílias a nossa experiência, ajudar as outras pessoas. Essa é a obrigação de cada um de nós. Eu fui bem-sucedida na educação de minha filha, Então, eu queria que outras crianças com deficiência visual também tivessem as mesmas oportunidades. E do que vive a instituição? Bom, a instituição é um projeto de vida da minha família, de meu marido e meu, principalmente. Ela é, basicamente, sustentada dessa forma. Porém, a gente tem ajuda de outras pessoas, sim. A Lara Mara, hoje em dia, cresceu muito, abrange uma série de trabalhos, de serviços. É uma referência a nível nacional. Nós estamos fazendo tudo o que podemos, pelas crianças que estão em São Paulo, mas também queremos ajudar o Brasil todo, através de nossas publicações, através de brinquedos. Eu crio brinquedos, já fiz 80 brinquedos para criança com deficiência visual. Há quantos anos tem essa? A Lara Mara tem oito anos. Oito anos, já. E você tem outros filhos, não? Eu tenho mais dois filhos, mais velhos. E não são sérios? Não, não são sérios. Mas me diz uma coisa, os irmãos, não tem ciúmes dos cuidados que vocês têm, assim, com a Lara? Não, não tem. Não tem? Não, não tem. Os meus filhos, a mais velha tem 30 anos, meu filho tem 29 e a Lara tem 21 anos. Que graça, não é? Ela é uma menina muito bem integrada, ela está fazendo duas faculdades, ela entrou na Unicamp, entrou na PUC, e ela é baterista. Baterista? Isso, foi o que ela preferiu. Ela toca também piano e violão, mas ela preferiu bateria. Que engraçado. E viaja sozinha. E o que vocês faziam na vida antes desse trabalho? Que mudou a vida de vocês totalmente, não é? Totalmente. Eu era professora de geografia, já estava muito próxima de me aposentar, quando a Lara nasceu, com esse problema. E a gente, quando a gente tem uma criança cega, como foi o meu caso, a gente não sabe nada do que tem que fazer para educar. Nada. A gente não está esperando que venha uma criança cega. Então, a gente tem que ter um tempo, sim, um tempo em que a gente vai chorar, em que a gente vai ficar meio desesperada, mas esse tempo tem que ser bem curto. O mais depressa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que procurar meios para se comunicar com esse filho, para educar, para que essa criança vá conhecer o mundo por outras maneiras que não sejam... Com lágrimas, com lágrimas, né? Mas, olha, nós vamos continuar o nosso papo daqui a pouco, porque eu vou continuar, que eu faço questão, mas vou trazer aqui uma mulher também muito corajosa, arretada mesmo, sabe como diz o nordestino, mas é uma excelente cantora. E ela sabe enfrentar também, com muita dignidade, os altos e baixos da sua vida e da sua carreira. Vanusa, vem embora! Fui eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora Fui eu quem no esforço se cortou na indiferença Fui eu quem numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecida Fui eu quem na noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu quem na noite fria se sentia bem Fui eu quem na noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém E na solidão sem ter ninguém Fui eu quem na noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu quem na noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém 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 Withersa, as três damos de negro Com a senhora Mara Da instituição, LicNara Mara E agora com a participação da nossa querida Vanusa Que dê um show aí pra nós Que força que alegria que garra, que ela tem na voz Você está sempre procurando uma coisa importante, você está sempre em alto nível, na luta. Você conta para nós, vai. Bom, eu acho que é o seguinte, eu estou sempre com algum projeto, eu acho que a gente tem que ter... Não pode abandonar. Não pode abandonar, fazer projetos, a vida está passando, a gente tem que aproveitar cada fase da vida da gente. Eu lancei um livro autobiográfico, ano passado, desse livro, a Lea Penteado, que é uma amiga minha, jornalista, teve a ideia de escrever um espetáculo para eu fazer sozinha, que se chama Ninguém é Loura por Acaso. E onde eu conto... O que é Loura? O título, Loura, é porque eu sou Loura, mas é uma maneira... Você é Loura, Loura ou... Não, 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 não. Eu sabia que ela ia falar. Não, eu sou Loura Tingida, porque nós somos descendentes de índios, de negros, não tem como a gente ser loirinha. Eu não tenho nada de Loura, mas ele é negros. Então, é só uma maneira de colocar. Porque eu gosto muito de falar e fazer um trabalho direcionado para as mulheres e está sendo um trabalho muito gratificante. Você, que idade tem sua filha? Lara tem 21 anos. Escreve o espírito dela como mulher, como figura humana. O que ela sente? Ela é uma pessoa especial, ela é realmente muito alegre, mas muito, de uma enorme força de vontade, não desiste nunca, está sempre trabalhando, está sempre batalhando. Aliás, antes de continuar, eu queria dizer que o prazer que eu sinto hoje, estar falando de Lara Amara, está sendo muito grande para vocês, mas é um prazer ainda maior de estar aqui perto de duas mulheres que a gente sabe que são um exemplo de força, de mulheres de verdade. Nós não somos nada diante do que você está fazendo. Nada disso. Eu acho que são grandes... Nós recebemos tudo com muita alegria e você lida com a dor, né? Transforma sua dor em alegria. São grandes mulheres. Eu acho que todas as duas são aquele tipo de mulher, assim, que recebe um limão e, em vez de amargar esse limão, transforma numa doce limonada. Ou numa caipirinha. Fala, Manu. Ou numa caipirinha, que é a melhor coisa. Acho que a gente tem que tirar realmente de tudo, de todos os acontecimentos da vida, o lado bom. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu fiquei encantada, eu estava ouvindo já a entrevista, e eu acho bonito a atitude, a sua atitude de seu marido, que é uma maneira de você superar um problema que vem, que muita gente fica em casa chorando com um probleminha dessa mãezinha. Eu gostaria que você explicasse, assim, para a gente, se a mulher grávida, ela pode fazer alguma coisa para evitar que seu bebê nasça cego? Lógico, a gestante tem que sempre se cuidar de fazer os exames pré-natais, de evitar várias doenças que podem acarretar cegueiras e outras deficiências, além da cegueira, como a rubéola, como a toxoplasmose. Então, é através dos cuidados, através de procurar o médico, um serviço de acompanhamento durante a gestação, é que isso pode ser evitado. Existem muitas causas, mas a gente tem que batalhar sempre para fazer tudo direitinho, para que não aconteça nada com o bebê. Às vezes, acontece. Mas, nada nessa vida, isso é uma coisa que eu sempre penso, nada nessa vida é insuperável. É muito difícil a gente ter uma criança com deficiência? É, mas, porém, a gente tem, sim, que superar esse problema. A gente tem que trabalhar e transformar essa criança num ser integrado à sociedade, como é o caso da minha filha. E como a gente consegue dar segurança ao cego? Como é que pode dar segurança? A pessoa cega, ela precisa conhecer o mundo. Ela tem que ser educada de uma forma especial. Se você deixar que a criança cega fique sozinha no bercinho, e o bebezinho, ele não vai conseguir se comunicar. Não vai conseguir se comunicar com o mundo. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer um trabalho especial, mostrando para ele o mundo de outra maneira, através da audição, etc. Eu costumo dizer que, sabe, Dersi, que as mães que têm filhos especiais, no caso, a sua filha, você está dizendo, e tenho certeza que é uma criança especial, a minha irmã também teve uma criança, o Kayan, o meu afilhado, o meu sobrinho, que eu amo, ele tem síndrome de Down. E eu disse para a minha irmã que as mães que têm filhos especiais, eu digo que elas são mais especiais ainda, porque Deus não daria uma criança especial para uma mulher que não tivesse força e não tivesse a coragem de criar com o maior amor, com o maior carinho. É isso que eu penso de você também. Muito obrigada. Muito obrigada. O que vocês oferecem mais à sua instituição, aos cegos? Hoje em dia, a gente está muito preocupado de estar preparando o jovem, porque as crianças que começaram com a gente, cresceram. O jovem, o adolescente, ele precisa trabalhar, sim. Ele é uma pessoa como outra qualquer, tem que estar incluído na sociedade. Então, a gente está preparando jovens, já preparamos mais de 200 para o mercado de trabalho, através de informática, inglês, telemarketing. E a gente também vai batalhar para que as empresas recebam esses jovens cegos. E estamos tendo muito sucesso. Me diz uma coisa, você, para a sua filha, você olha para ela como? Sem nenhuma mágoa, você, sem pena, com uma pessoa normal, ou lamentando. Como é que você se sente dentro de você? Porque a gente que é mãe, a gente sabe como é que é. Eu olho para a Lara, assim, em primeiro lugar, como minha filha. Amo a minha filha. Sou a maior fã dela. E, depois, ela é uma pessoa, assim, tão integrada, gente, esse é o ideal, isso que a gente quer fazer com todas as crianças cegas. Ela é tão integrada que, de vez em quando, eu esqueço completamente que ela é cega. Então, eu faço, assim, alguma coisa, por exemplo, ela... Mãe, me dá uma colher? E eu pego a colher e esqueço de ir lá perto dela. Então, ela fala, mas você está esquecendo que eu sou cega? Não, é comigo a mesma coisa. Esquece que eu tenho 92 anos. Me jogam para lá e eu fico, oi! Ah, mas eu toda hora lembro, eu tenho 92. Que coisa fantástica. E quero aproveitar, é uma luta. Eles esquecem completamente que eu sou uma mulher que tem 92 anos, que eu posso ter um estresse, que eu posso ter... Eu não tenho, mas posso ter. Eu quero dar a última palavra para ela, mas você diga alguma coisa que você queira dizer. Bom, gostaria de dizer que foi um prazer, em primeiro lugar, estar no seu programa. Muito obrigada. Eu também. Obrigada. Eu sou sua fã e admiro muito a sua força, a sua coragem. E também foi um prazer conhecer a Mara. Gostaria que você levasse um beijo bem grande para a Lara. E fiquei feliz de ver o teu esforço, o teu trabalho, uma admiração muito grande. e dizer para você que, de pessoas assim, que o mundo está necessitando muito. Dá a sua mensagem para as mães que têm um problema desses ou parecido com esses e dá o endereço da sua instituição. Como não? A Lara Mara fica na Barra Funda, na rua Conselheiro Brutero, 348. E eu gostaria, eu sei, nem todos vão ter oportunidade de conhecer a Lara Mara, mas estão convidados, né? Eu gostaria só de dizer para vocês que a Lara Mara é uma casa de muita alegria e otimismo. O que a gente quer fazer com as crianças brasileiras tenham ou não deficiência é que eles tenham alegria e sejam felizes. Olha, meu amor, meus parabéns. Muito bem. Eu já vi muita coisa bonita na vida. E essa é uma das sete maravilhas. Muito obrigada. Muito obrigada. Vanusa, muito obrigada também. Obrigada, querida. Você é um amor lindo, como sempre. Muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Convencida de que seu amado Vitor é duro na queda, a apaixonada Glória preparou-lhe uma de suas bem-humoradas surpresas. Terá Vitor mais uma vez forças para resistir às garras desta sedutora mulher? Vitor! Vitor! Oi, Glória! Você tá aí? Estou. Olha, olha, olha as comprinhas que eu vi, olha, eu comprei, essa aqui, essa aqui é pra você, comprei essa aqui pra você, comprinha leve, comprinha leve, coisinha toda, baratinha, Prontinho! Tá, tá em promoção, promoção. Esse aqui, ó, 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 ó o que eu comprei, olha o coração. Um coração, pra vocês, coração. Olha só, olha só, comprei pra você. Linda, ela falou, comprei uma sunguinha. Toma, pega aí, pega aí, pega aí. Ô, Glória, vem cá, Glória, peraí, vem cá. Sabe o que é, amor? Nós vamos viajar. Mas eu não vou usar essa sunguinha de onça. Mas pra onde nós vamos? Faz um calor desgraçado. É um calor de assar tudo, rapaz. A gente tem que estar pelado, nós vamos atravessar o deserto do Saara. O sol nosso é quente e vai queimar a nossa cara. Alala, ô, ô, ô. Pera um pouquinho, Glória. Fala coisa com coisa. O que vai atravessar o deserto do Saara? O que é isso? Vamos, nós vamos viajar. Toma, ai, que? Mariga, nós vamos viajar. Leva esses pacotes lá, tudo pro meu quarto. Faça as nossas malas, porque nós vamos pro Egito, tá bom, meu querido? A madame vai me levar também pro Egito? Não, claro que eu não vou te levar. Ela já tá cheia de múmia, vou levar mais de uma. Leva as malas lá pra cima, vai. Glória, Glória, vem cá. Não fique com saliência agora, não. Não fique já querendo se meter na minha vida, não. Vai, vai, vai. Pega tudo. Glória, vem cá. Você comprou duas passagens pra irmos pro Egito. Comprei, promoção, promoção. Nós não podemos ir pro Egito. Nós temos um contrato com a editora, Glória. Eu tenho que escrever o livro da sua vida. Além do mais, pra que você quer ir pro Egito, Glória? Que engraçado, eu vou ser ignorante, menino. Olha, o Egito faz parte da minha carreira. Ligada? Tô muito ligada, muito ligada. A minha carreira de atriz, a minha sensibilidade espiritual. Mas como assim? Eu tô muito no Egito. Ligada a sua... no Egito, sua carreira ligada? Você já representou no Egito? Eu não, nunca vou te ir lá, não. Sabe por que não trabalhei lá? Não, você não me contou ainda. Foi por causa daquele diretor. Aquele safado, aquele sem vergonha. Você tá falando do Egito, do Cécio Bedemilho, aquele diretor? É, esse Bedemilho mesmo, esse Bedemilho mesmo. Foi por causa dele mesmo. Deixei de fazer Cleópatra, porque ele começou a implicar comigo. Pobre. O Cécio Bedemilho convidou você pra Cleópatra? Convidou, e eu falei pra ele, não faça. Não faça, não faça. Detesto pobreza. Mas como pobreza? A Cleópatra era uma superprodução, Glória. Que produção? Produção, mas quanto é dinheiro. Você lembra daquela cena? A Cleópatra tomava banho de banheira? Lembro. Com leite de cabra? Leite de cabra, lembro. Leite de cabra. Leite de cabra, eu lembro. Então, pois é, o diretor queria que eu tomasse banho com leite de vaca. Diz que era pra economizar. Ah, Deus me livre. Ah, imagina, pobreza tomada. Banho com leite de vaca. Unha de fome. Eu, não, Deus me livre. Saia de lá, quer dizer, não, quer jogar o que for. Ó. Eu falei, olha aqui, eu não tomo esse banho. Manda tua mãe, que tua mãe já fede nu na sepa. O que é isso? O que você falou? Toma teu, manda tua mãe, teu pai, tua família tomar banho de fome. Você falou isso pro diretor? E o que é que ele falou pra você? Falei, ele ficou puto da vida comigo, mas eu falei. Aí ele falou, eu não quero fazer não, né? Falei, não. Aí ele falou, aí ele falou, então eu vou pegar a desametei nu. Por que que ele pegou ela? Porque ela é mais barata, vai economizar. A Elizabeth Taylor era mais barata. Então, o filme foi um fracasso. Ah. Quem diz economizar, meu filhão, você pegou. Se eu tivesse feito a Cleópatra, modéstia a parte, ele teria ganho um rio de dinheiro. Porque eu tinha mais cartaz do que ela. Eu mudaria aquele roteiro todo. Porque eu gosto de caco, eu boto caco. Ela não, ela não bota nada. A minha Cleópatra, eu botaria ela mais feliz. Mulher feliz. Realizada. Sei lá, dada, dada. Dada, dada. Bondosa. Daria mensagem de vida, mensagem de comida. Nosso povo tem que saber o que que tá acontecendo. Porque eles falam uma... O que é que nós temos com a Ásia? Nós temos alguma coisa com a Ásia? Que eu saiba não. Por que é que não fala da minha vida, da Goreca? A gente tem que fazer coisas aqui pra nós. O povo tá no maior sufoco. Nós temos que fazer coisas assim que o povo entende. Esse povo infeliz, coitado, sofrido. Teve que fazer comida, como a Maria Braga. Ah, isso. Ganha dinheiro fazendo bolinho de bacalhau. Ensinando o povo a cozinhar. É comida pra povo. Comida simples? Comida pra pobre. Estrogonofe, bolinho de roquefort, lagosta milanesa, caviar, fazer batata sautê, pétipoá, xixi de galinha, cocô a Mato Grosso. Cantar. Feito francês, o francês é lindo. J'ai tendré le jour e lá no iro, j'ai tendré te ful, tan rétou. Olá, meu amor. Como você vai? Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. Vamos pro Egito, meu amor. Olha, minha querida. Nosso prato de hoje... Você viu o tamanho do nabo? Lindo, 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 lindo. Lindo? Lindo. Você gosta? Muito. Eu gosto de você. Enfia aqui, hein? Não dá. Não dá. Vai mexendo, vai mexendo. Eu vou dar uma receitinha pra vocês. Laurinho, Laurinho, que deu Laurinho? Não tem Laurinho. Ah, escuta uma coisa. Não esqueça, é uma receita econômica. É muito simples de fazer. Vamos lá, presta atenção. Pega o lápis. Aí, meus queridos, meus amores. Nós vamos fazer rabada de cobra, tá bom? Ingrediente. Uma cobra. Pega-se uma cobra. Quem tem uma cobra aí pra me dar? Você tem uma cobra? Ele não tem cobra aqui. Você pega a cobra e corta o rabo. Como só tem rabo, você só tira a cabeça. Aí faz uma economia danada, não é? Rabada de boi. Ah, bobagem. Sai caro. Um bachão enorme com o rabinho desse tamanho, pô, dela. Melhor cobra, porque a cobra já é o rabo. Aí, eu vou dar uma provadinha nesse prato egípcio. É moqueca de piranha do Rio Nilo. Bá, o Rio Nilo não tem piranha, sra. Tem piranha sim, tem piranha. Você não tem nada com isso, eu quero botar piranha. Você não tem que tirar piranha de ninguém. Basta tua piranha e fica calada. Alô, a senhora manda. Você quer me deixar confusa, quer? Absolutamente, real senhora. Não me complica. Não. Eu tô misturando aqui piranha, cobra, Marco Antônio. Vai, vai tudo, vai tudo aqui. Marco Antônio. Falei nele, meu coração bateu. Meu grande amor. Ai, Marco Antônio, que saudade que eu tenho do nabo dele. Deixa eu dar uma provadinha. Tá gostosa. Tem que ir pra debaixo da mesa, porra, pra entrar aí. Olha aqui, é duro. Olha, olha. Pega, vê se você pega. Dá uma delícia. Pior que a bunda ficou de fora. Vai mexendo aí, mim. Peraí, peraí. Vê se aprende. Marco Antônio. Ele me deixou sozinha aqui. Sozinha. Aqui no Egipto. Oh, Egipto. Por que a senhora diz Egipto? Porque isso antigamente era Egipto. É antiga pra caramba. Antigamente. Vamos. Tiraram o pH. Tudo era com pH. Farmáquia era com pH. Foda-se, era com pH. Tudo era com o rindo. Rir? Pô, foda-se é pra rir. Ah, tá bem. Ah, eu tô muito confusa. Muito confusa. Levanta o rabo, bota lá em cima. Eu só quero saber de Marco Antônio. Marco Antônio. Coitado, meu adorado. Ele foi embora. Levou a cobra com ele. Não me deu mais notícia. Nem ele, nem a cobra. Não sou de notícia nenhuma. Eu não gosto de cobra egípcia. Eu gosto de cobra romana. Romana é mais bonita. É mais moreno. Grande Cleópatra. Oi. Que querês? Que vim desfazer aqui? Falai, vós. Quem sois? Onde foi, diz? Amor caca. Amor, amor, amor quê? Amor caca. Eu, seu fiel ministro. Grande faraona. Faraona? Sou faraona? Ele me chamou de fachona. Fala, vós, senhor. Desenfixai, vós. A gripa está aí. Gripa? Quem é que tá com gripe? Eu não quero ninguém com gripe aqui. Dá vacina em todo mundo, principalmente nos velhos. Não, não, não. Eu não estou falando de gripe doença. Quem é que é gripe? Eu estou falando de a gripa. É, o enviado de Roma. O viado de Roma? Mandaram... Aqui já tem viado pra caramba. Pra quem é mais viado? Ele traz notícias de Marco Antônio. O viado traz notícias de Marco Antônio? Então, quem é essa, gripa? Pra que tanta viadagem? Não precisa disso. Chega de frescura. Quem é você, ô cara? Eu sou a gripa. As notícias são boas ou são ruins? Tenho as duas, ó. Grande Cleópatra. Fala logo, vó. Júlio César acaba de declarar guerra ao Egito. Esta é a notícia má. Vai ter guerra? Vai. Mas vamos brigar com quem? Quem com quem? Nós contra os romanos, ó grande Cleópatra. Ih, que bom vai ter guerra. Que tempo que não tem uma. Porra, desde 42 que eu não vejo um tirinho. E a boa notícia, meu caro senhor. Que tesão que ele... A grita. Ah, boa notícia, qual é? A grande notícia sou eu, meu amor. Oh, Marco Antônio. Meu grande amor. Meu grande amor. Beija logo. Hum, tá longe. Querida. Querida. A grande íris ouviu minha prece. É, é Ísis, Cleópatra. É Íris. Eu mudei pra Íris. Pra agradar a mulher do Silvio Santos. Meu amor. Oh, Marco Antônio. Meu grande amor. Me beije toda, de baixo pra cima, vá. Vou começar por cima, amor. Não podemos, não podemos, não podemos, não podemos. Por quê? Por quê? César vai atacar por trás. Por trás? Por trás. César não é disso. Ele vai sempre pela frente. Mas agora ele vem pelo mar com suas galeras e vai entrar pelo Nilo. Ele vai entrar no Nilo? É. Mas nem o Nilo ele deixa escapar. Minha adorada, temos uma grande batalha naval pela frente. Eu não quero brincar de batalha. Vamos brincar de outra coisa. Vamos brincar de birimbau. Birimbau? Eu não gosto de arma. Eu não gosto de violência. Paz, faça amor, não faça guerra. Vamos passear no deserto. Eu quero te mostrar minha pirâmide, essa língua. Eu tenho uma puta pirâmide. Quer ver minha pirâmide? Bem sabes, querida, como eu adoraria ver a tua pirâmide. Não só ver como beijá-la, tocá-la, amá-la. Mas eu tenho que ir à luta. Adeus, amor. Oh, meu Deus, não. Não, vai para a luta, seu filho da luta. Miserável. Homem é tudo igual. É só amor para cada hora. Eu vou dar um só beber água, mas beber água no borracha. Não me larga, o que é isso? Láxate-me, brocutou. Isso é modo de segurar uma senhora. Que zorra é essa no meu palácio? Que bagunça é essa? Quem é essa turra que está entrando aqui? Quem é a senhora? Eu sou uma Otávia. Que Otávia? O que eu tenho que ir com isso? Se eu vender alguma coisa, aqui eu não compro nada. Pode dar um fora. Não, não. Não vim vender. Eu estou procurando o Marco Antônio, que eu vim trazer as popetas para ele. Você trouxe popeta do Marco Antônio? Mas ele não quer sua popeta, não. Ele falou que está assassino com a minha, que já está meio murchinha, mas ele quer isso mesmo. Ah, a senhora que pensa, ele adora minha popeta. Não, mas por que a senhora se preocupa tanto com o Marco Antônio? A senhora é parente dele, é mãe dele, é filha dele, o que é a senhora dele? Não, não, parente não. É só esposa dele. Esposa? Esposa. Do Marco Antônio? Sujou. Mas você esposa mulher casada com ele? Sim, senhora, no papel. Mas que filho da... Ele nunca me disse que era casado? Não é possível. Você é outra? Tu és a outra na vida. Não, eu não. Eu vou chamar meus videntes. Que entre a minha vidente, o meu vidente. Eu preciso saber o destino da minha vida. Entre! Pedre! Não tô vendo nada ainda. Ainda vai aparecer um grande granhão na sua vida, apaixonado por mulheres exóticas, diferentes, do milênio. Eu sou do milênio. Ele gosta das mulheres. Do milênio, do novo milênio. Concentre-se, ele vai falar com você. Invente tudo. Invente tudo. Talvez você seja a escolhida. O que eu falo? O que eu falo? Vem homem. Você vai ser a escolhida. Eu? Porque você é a mais exótica do mundo. Vem. Você é a mais linda. Você é a Cleópatra. Tá fechando meu saco. Espere. Ele falará contigo. Eu estou à procura de uma mulher brandada como minha mãe. Eu quero uma esposa, um aconchego, uma mulher para realizar as minhas fantasias sexuais. Caralazine cruto! Eu não quero concubinas. Lá, Mabade. Quero uma mulher honrada para constituir uma família. Ele quer honrada, ele quer honrada. Tô com hemorroide. Vem aqui na minha casa, que tem um ambiente oriental lindo para você. Tem cobra. Tem cobra. Se você gostar, também tem. Vai realizar os seus sonhos. Vai tentar as sexuais. Eu serei escolhida. Eu quero que você venha, porque eu também tô tarada. E catar Hayrik, e a Habibke. Que bom. Agora vem um homem que eu amo. Não quero mais cobra aqui. Já tem uma cobra predileta pra mim. Leva pra sua mãe, leva, Luiz. Ele vai escolher a mim, viu? Sou muito mais bom, você vai esmolir. É, minha filha. Seu charme não é maior do meu. Tô com um charmão que você vai ver. Mostra seu charme se tu é mulher. Eu mostro o meu. Tu quer ver? Tu quer ver meu charme? Não. Mostra o seu, querida. Essas mulheres todas aí vão perder pra mim. Tenho certeza. Imagina só se ele vai querer alguma das duas. São duas velhas. Panela velha é que faz comida boa, minha filha. Ele? Será que é ele? Calabina cruz. Vai pegar a fia da puta. Não! Um pouco mais. Não. Essa não, essa não. Essa não. Vaca, vaca. Poderosa Cleópatra. Deus te abençoe. Máfim, Máfim. Gostou? Você gostou? São todas muito lindas. Mas, para dizer a verdade, eu prefiro... Eu prefiro ela. Ela é maravilhosa. É muito austrália. Eu tenho versão que conheço esta mulher há muito tempo. Meninas, meninas, sentem. Eu vou contar uma história linda, triste, mas verdadeira pra vocês. Eu já vi de tudo nessa vida. Vi homens duelando por um pedaço de ouro. Vi homens se matando por um pedaço de pão. Me permita, bela senhora. Quem é o senhor? Quem é o senhor? Eu sou o sheik Omar Ben-Hattal. Por favor, não me atrapalhe. Eu estou dando uma lição de vida a essas crianças. Essas jovens que precisam de viver. Precisam aprender. Precisa a minha lição de vida. Deixe-me ao menos ficar um boquinho ao seu lado. A senhora me impressiona muito. A senhora tem uma coisa que me provoca, que me atrai muito. Filho da puta. Quer comer minha mãe? Logo, a minha mãe, será que ela tem mais morogodó do que eu? Vem, não que não tem. Quero respeito comigo, hein, ô cara? Não tá vendo que eu sou uma senhora de idade, avançada? Se me permite uma indescrição. Quantos anos a senhora tem? Sei lá, nem me lembro mais. Faz as contas aí. Eu tenho 30 vezes 3, mais 2. Quanto é que dá? Mas é uma mulher como a senhora que estou procurando? Ah, para com isso, cara. Para homem, eu já fechei a boutique há muito tempo. Nem sempre fui assim, não. Eu fui linda. Tive uma multidão de admiradores. Tudo aos meus pés pedindo. Me dá, me dá, me dá, me dá. Eu dá, me dá, me dá, me dá. Ah, dá pra ver a volta que o mundo dá. Numa simples viagem que fui fazer, linda, de navio. Foi responsável pra minha derrota, pra minha ruína. Me arrasou, me acabou, me liquidou. Nessa viagem, eu perdi meu filho e o Aladim. E o Aladim. Perdi meu filho. Perdi toda a minha fortuna. De uma hora pra outra, me vi pobre, pobre. Gelofre, gelofrado. Fiquei com uma filha nos braços pra criar. Pra dar de mamar. Não tinha mamar, não tinha dar leite mais. Suportei tantas humilhações. E me reergui. Renasci das cinzas da desgraça. Deixe-me que beijo em sua mão, Santa Senhora. Quem é esse turco? Mas quem é você? Afinal... Oh! Oh! Você se parece? Não. Não é possível. Meu pai, não é possível. Não é possível. Seja pra minha mãe que estou procurando há muito tempo. Deixe que eu fique no lugar do seu filho que morreu. Meu filho não morreu. Eu sinto que ele está vivo. Meu filho, meu filho. Eu sinto que ele está muito próximo. Seu filho não morreu. Seu filho não morreu? Mas a senhora disse que perdeu ele. Meu filho foi raptado naquela viagem de navio. Pobrezinho, chorava tanto. O navio... Nós... Nós estávamos no alto mar. Quando o navio... O navio birata. O navio birata. Os piratas levaram o meu filho. Me tomaram. Me tomaram do meu colo. E ficou nas mãos do capitão? Sim. O capitão do navio. Tentou proteger. Tentou. Queria me devolver, mas não conseguiu. E por causa disso o capitão foi morto? Sim. E o meu filho foi levado. Pelos piratas. E foi vendido para uma tribo tuobague que foi criado nas areias do deserto. Exato. É você? Sim. É você? Sim. Será que você é meu filho? Sim, sou eu. Ai, meu Deus. Sou eu. Ai, meu filho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como a senhora pode acreditar nele se ele for um impostor? Coração de mãe, não se engana, não se engana. Não se engana. Vocês querem uma prova? Meu filho tem uma pinta no calcanhar direito. Massa pinta, meu filho, brasileira. Massa pinta. Massa pinta. Eu te procurei tanto, meu filho. Dorme, meu filho, aqui na sua mão. Dorme nos braços, aqui na sua mão. Vão dançar, menina, pra comemorar essa festa linda. Vamos, menina, que felicidade grande. Ai, meu amadito. Vamos tudo dançar, meu amadito. Ai, meu filho. Que lindo, meu salzinho de novo. Obrigado, Desci, Merci, Desci. Abriu-se a cortina pro seu choro. São cinco letras a sorrir. De Madalena, praça por cair. Um dia, lá no trem da esperança, vai o sonho de criança, descendo a serra, tão linda e feliz. A luz então brilhou.